Música Corres, rios e mares E a vegetação Salvando a natureza Ouvi com atenção Ouvi o som da cachoeira Escute o canto do passarinho E a voz da Mãe Terra Ela só fala baixinho E a voz da Mãe Terra Ouvi o som da Mãe Terra E a voz da Mãe Terra Ouvi com atenção E a voz da Mãe Terra E a voz da Mãe Terra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto